E aí galera, tudo bem com vocês? Então galera, hoje eu vou contar pra vocês a minha história de como eu passei a amar tanto essa franquia que é o The King of Fighters, mano. Eu vou contar pra vocês a primeira vez que eu joguei e muitas outras coisas bem legais que aconteceram comigo por causa desse jogo. Então, vamos nessa. Então, mano, eu comecei a jogar, a engenharar o The King of Fighters como uma coisa incrível. Eu comecei lá por volta dos meus 11, 12 anos de idade. E a primeira vez que eu joguei o The King of Fighters foi no trabalho do meu pai. Eu, pra quem não sabe, eu moro aqui na cidade de Duque de Caxias, em Saracuruna, mais especificamente. E o trabalho do meu pai tinha... era bem grande o lugar lá, era um shopping center. E tinha, na época, uma promoção de um curso que eles estavam fazendo por lá, por uma área por lá. E eu, como sou inteligente, né, eu fui ver o que que era e, quando eu vi, eles estavam instalando uma máquina de flip de graça. Acho que foi por umas duas, três semanas, por um mês, eu acho, que ficou lá. E, como eu não sou bobo, eu, toda vez que eu ia pro trabalho do meu pai, eu ficava lá jogando no flip, né. Foi a primeira vez que eu joguei num flip na minha vida. E, daí, eu sempre jogava jogos aceleratórios, mas eu nunca jogava The King of Fighters. Porque eu não conhecia o jogo e, também, eu não via a graça nele. Mas, daí, é... Chega um pessoal lá e coloca o jogo e eu, meio que, me pergunto Por que eles jogam tanto esse jogo? Por que eles gostam tanto? E, quando eu vi aqueles caras mandando aqueles cons, aqueles ataques, eu fiquei maravilhado. Eu me enchi de paixão por esse jogo tão maravilhoso. Então, manos, desde então, toda vez que eu chegava em casa, eu pegava o telefone E, ia assistir gameplay de The King of Fighters, eu fiquei viciado em The King of Fighters, ou até hoje, né. Bom, mas nem tanto, como era antigamente. Então, manos, aí, como era ilimitado, era só por um mês, eles tiraram a máquina. Eu fiquei bem triste, confesso pra vocês. Só que, por sorte, aqui na minha... Alguns lugares da minha rua, tinham essa máquina. Só que o problema é que eu não podia sair pra jogar. Aí, às vezes, eu dava um jeitinho de arranjar um game ali pro meu pai. E, saia, falava pra ela que eu ia pra uma casa de um amigo e saia pra jogar. E, sempre, todas as vezes, dava problema. Todas as vezes, gente. Às vezes, teve uma vez que eu fiquei de castigo, acho que uma semana por causa disso. Que eu saia escondido, minha mãe queria me procurar. E, velho, rapaz, deu um problemão. Mas, então, também tem essa coisa de eu jogar no PS2. Mano, eu ganhei meu PS2, acho que foi em 2020, se eu não me engano, meu prêmio me deu. E eu passei a treinar, mano. Passei a treinar, treinar, treinar. Porque eu não sabia nada. Eu não sabia mesmo, mano. Eu tomava um couro jogando contra a máquina. Eu não conseguia passar dos primeiros, primeiro trio. E, pra quem não sabe, mano. Eu não sou da época da Corfo 94, 97, 95. Não. Eu cheguei mais aqui pra perto da... Perto da 2002, da 98, 97. Porque são as que eu mais gosto. E, daí, eu treinava, mano. Todo dia eu treino, todo dia eu treino, 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 treinava. E, aí, passou, assim, um ano. Uns dois meses. E, eu consegui fazer o meu primeiro combo. O meu primeiro personagem foi o Chris. Nossa, eu fiquei tão feliz. Eu fiquei feliz demais, mano. Acho que saiu uma laguazinha. Daí, então. Eu sempre jogava com esses controles aí que estão aparecendo aqui na tela. Esses controles do PS2. E, essas aqui são as minhas coleções, né, de jogos da TeamFight. Aí, tem da 94 até a Coffee New Wave. E, eu sempre jogava essas. Eu ficava muito feliz, muito contente. Apanhava um pouco, né, mas ficava contente. E, também, teve uma época... Na época que eu não tinha o meu PS2. Eu tinha... Meu pai tinha comprado esse CD, esse DVD. E, ele tinha... Me dito que tinha jogos. E, realmente, tinha. E, veio com dois controles. Esse que eu estou mostrando na tela. E, por a minha sorte, tinha TeamFight. Era um tipo de TeamFight bem antigo, assim. Bem pixelizado. Meu Deus. Só que, dava pra dar uma jogadinha. Se divertir, né, amantes. Aí... Daí pra frente, você já sabe. Eu ganho no PS2. Fiquei feliz pra caramba. E, também, mano. Toda vez que eu ia jogar com... É... Esses caras que já sabiam o que estavam fazendo. Eu sempre fingia. Sempre fingia que sabia o que estava fazendo. Eu ficava do lado dele. E, você sabe. Moleque... Criança, quando quer jogar TeamFight, ele faz o que faz. Só roletar. Roletar. Girar a manete. A manete do Felipe. Girar, 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 girar. E... Rezar pra ganhar, né. E, na maioria das vezes, eu sempre fiz qualquer cura. Porque... O único especial que eu sabia fazer na máquina era o dela. Que era de ficar girando, girando por frente. E... Aquelas duas melôs por frente. E um soco pra dar aquele gelinho. E eu sempre conseguia na cagada. Mas... Sempre eu dava farofada. E o oponente me punia por causa disso. Mas vai fazer o que? Eu era criança, né. Não sabia o que estava fazendo. E também, manos. Tem a questão de... Como eu treino. Eu treino todos os dias. Até hoje, eu treino... Meus combos e minha jogabilidade. E também... Por incrível que pareça, eu arrumei um sensei. Isso. Um sensei do Poff. Mas isso é assunto pra outro vídeo, manos. Ah, manos. Também vale lembrar que... Naquela época... Além do meu treinamento... Eu assistia bastante aos vídeos do Poffer da Depressão. E sim. Eu só aprendi a jogar Poffer. Assistiu aos vídeos. E aos tutoriais dele. Então... Um grande e um forte abraço pro Poffer da Depressão. Caso algum dia ele assista esse vídeo. Então é isso aí. O vídeo vai ficando por aqui. Se você curtiu, já deixa o seu like. E se inscreve aí no canal. Pra mais vídeos como esse. Aqui é o Matheus. Vou ficando por aqui, manos. E... Valeu! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.